E aí, turminha linda, tudo bom? Vamos para a parte 2, então, da nossa aula. Eu tinha colocado que vão ser 3 vídeos, tá? Mas, na verdade, eu vou fazer... Vai dar para colocar em 2, né? Para não ficar também muito extenso e para ser um pouquinho mais dinâmico, tá? Então, a gente vai seguir na mesma linha, trabalhando com a questão do planejamento, tá? Aí eu vou começar aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela, naqueles slides que nós paramos, para a gente seguir trabalhando a importância do planejamento, reforçando que no outro vídeo a gente trabalhou muito que o planejamento é para o aluno, ele não é para o professor. Nós temos mania que tudo que a gente faz é para o professor, né? Também é, mas o centro do processo, ele, na verdade, ele é para o aluno, né? Então, na verdade, muitos teóricos ainda abordam essa questão, né? De trabalhar com esse planejamento, né? E, então, assim, naquela tela que a gente parou na aula anterior, tá? Nós estávamos falando das etapas do planejamento, tá? Então, a gente trabalha com o resultado da sondagem, objetivos, os conteúdos, os procedimentos, os recursos, os processos de avaliação. Os objetivos, entendendo como habilidade e competência, tá? Então, aqui, olha só. Tem um modelo que a gente puxa desde 74. A única coisa que muda neste modelo aqui, que matérias foram transformadas em disciplinas, tá? Um termo, assim, um pouco mais novo. Mas Taba fala que o planejamento, ele é uma relação desses elementos. Eles se interligam e se relacionam, tá? Eu tenho os objetivos, né? Que conversam com as disciplinas e conversam com o método. Todos eles estão dentro de um processo de avaliação, tá? E esse processo de avaliação não está dizendo nada aqui em que linha segue tradicional, construtivista, socioconstrutivista, na avaliação do processo. Quando eu falo em avaliação, necessariamente, eu não preciso falar em prova, em alguma coisa formal, tá? Então, o que um bom projeto tem que ter, né? Ele descreve todos os elementos, as relações entre eles, que é o mais importante relacionar essas partes. A gente não pode deixar de relacionar. Uma habilidade e competência está totalmente fora da realidade da parte prática que eu propus na aula, né? Esses princípios são sustentadores, de tal modo que indique prioridade entre os fatores e os princípios que devem ser considerados, né? Priorizar aquilo que mais você sente importante para aquela aula, para aquele projeto, para aquela semana de aula, tá? E aí a gente entra com algumas verdades da profissão professor, né? A gente, ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas ainda agora, neste período que a gente está nessa educação à distância, não só para o ensino superior, mas para todos os níveis, e essas aulas não se constroem sozinhas. Então, o professor, ele é uma ferramenta imprescindível e ponto final. Tanto é que a gente já tem alguns estudos, já que as famílias estão, né, sobrecarregadas com os filhos em casa nessa questão da mediação. Não estamos entrando aqui no viés econômico, não vamos discutir esse fato, mas não saber o que fazer com seus filhos, né? Até aqui em casa nós temos as meninas, somos professores e a gente se bate para ver o que a gente vai fazer que eles não estão no ambiente escolar, né? Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso é pelo desgaste que a gente tem na profissão. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonado pelo seu trabalho. Eis aqui um que vos fala, que é apaixonado pelo trabalho e vocês que estão cursando pedagogia ou educação física, que é o nosso caso da disciplina. E aí, né? A gente pode escolher algumas linhas. A minha linha principal é Freire, não escondo isso, porque ele trabalha com a linha da participação do aluno. Ele não trabalha, ele trabalha no sistema compartilhado, né? Freire traz isso muito bem, faz isso muito bem, e a frase que fica dele, para a gente discutir, então, tu pode escolher uma linha ou várias linhas, que vai ser o caso, que eu vou mostrar para vocês mais uma linha que eu interrelaciono os dois, né? Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Gente, quando ele fala, mas criar as possibilidades, ele está falando na mediação do planejar, né? O planejar oculto, planejar é pensar no aluno. Então, ele fala nessa questão, é essas possibilidades que vão fazer com que o aluno atinja o êxtase em aprender, né? Mesmo tendo dificuldades, né? Ele consiga encontrar no professor um aporte seguro. O aluno que está ali em sala de aula, ele não tem culpa pelo fracasso escolar. O aluno que está em sala de aula, ele não tem culpa pela desvalorização que nós temos. O aluno que está em sala de aula, ele merece a nossa atenção. E tudo fica mais fácil quando nós temos isso. Então, Freire é uma linha de participação que eu posso pegar para dentro de um planejamento, tá? E o Seymour Papert, ou Papert, como alguns traduzem, né? Ele nasceu na África do Sul, é um matemático, né? Trabalhou com Piaget, questiona Piaget, né? Então, ele é meu bruxo, vamos dizer assim. Eu também questiono bastante Piaget. E aí, o que que Peaget, que é um cara, né? Que trabalha, por exemplo, que é formado em matemática, trabalha com a questão da informação, faz aqui, tá? Peaget, ele é um dos pioneiros na história, faltou o assentinho história ali, vocês corrijam, tá? Da informática e na educação. Preocupado com a relação entre o homem e a tecnologia, e com a natureza da aprendizagem. Criou a linguagem de programação logo, essa logo é uma programação que tinha, que era um softwarezinho, que tinha uma tartaruguinha, né? Hoje ainda tem o logo, um pouco mais evoluído, né? Ele criou isso na década de 60, como foco educacional, ou seja, para ser utilizada por educadores no processo de aprendizagem das crianças. Então, o Papert, o que que ele fala, né? Ele trabalha com tecnologia e com a natureza da aprendizagem. É um cara interessante para vocês começarem a pesquisar, para vocês começarem a usar, né? Nos trabalhos de vocês. Então, assim, eu hoje trago duas dicas ali de alinhamento, que é o Freire e o Papert. Duas conversas bem interessantes. O Papert foi aluno de PAG, mas questiona muito a questão dos níveis, que nós não estamos em caixinhas, né? Mas o Papert é uma dica legal que eu trago para vocês. Está pouco utilizado na pedagogia, uma pena, tá? E aí a gente finaliza aqui a apresentação, mas a gente vai, na verdade, trabalhar com esse viés, tá? A gente, na verdade, assim, então, o que que fica de D do planejamento, enfim, né? Vocês vão se apropriar um pouquinho daqueles links, daquele mapinha conceitual que tem no meio, daquele esqueleto. Vão fazer, né, as anotações de vocês. Tem o artigo, para quem gosta de ler, aprofundar um pouquinho mais ali. Tem o TDE, tá? Que traz um link com essa última parte ali que a gente citou na questão da valorização do professor. A Pâmela pensou com muito carinho nessa questão do TDE e a gente vem conversando alguns dias para trabalhar um pouquinho com professores transformadores, tá? E aí a gente, na verdade, fica nesses parâmetros hoje. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com as etapas desse planejamento, o que que vocês podem utilizar, onde vocês podem buscar, o que que eu devo usar da BNCC, o que é importante da BNCC naquelas, né, oitocentas e tantas páginas, tá bom? Um abraço, um beijão e até a nossa próxima videoaula aí, que eu acho que a videoaula ela fica interessante para vocês. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.